Essa história que eu vou contar agora, ela é intrigante. Muita gente não entendeu o que aconteceu em relação a esse episódio. Repercutiu nas redes sociais, houve pedidos de busca feitos pela população, pessoas mandando mensagens aqui pra nós, ajudem a encontrar três garotos que estão desaparecidos, saíram de casa à noite, isso mesmo, saíram de casa, e depois de quase sete horas de buscas mais intensas, os três foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-316, depois de caminharem por quilômetros e quilômetros ao longo das sete horas. As informações sobre esse caso é com Nájila Fernandes. O que essas três crianças faziam caminhando em direção à cidade de Teresina? Por que elas deixaram a casa onde moram? Perguntas que o Conselho Tutelar quer fazer. Acompanhe. Esse vídeo mostra os três irmãos saindo de casa, correndo. O de 14 anos morava com uma tia, na pissarreira, e os outros dois, de 7 e 11 anos, moravam com a mãe e o pai no satélite, zona leste de Teresina. Eles saíram de casa no domingo e foram até a rodoviária de Timon, a pé. E de lá, pegaram um carro até o Breginho, pagaram 30 reais. E depois, foram até a casa do avô, que fica no Engênio de Dentro, no Maranhão, onde dormiram. E no dia seguinte, retornaram para Teresina. Não houve a preocupação da família em colocar esses meninos em segurança, porque eles vieram só e no estado que foi encontrado. Eles estavam a pé, cansados. Na volta para Teresina, os irmãos saíram da casa do avô, no Engênio de Dentro, a pé. Caminharam por várias horas, até que alguém ofereceu um almoço para eles. Foi quando a Polícia Federal os encontrou na BR-316, Estrada de Caxias, e os trouxe para Teresina. Eles não conseguiram falar praticamente nada de tão cansados que estavam. Mas a mãe e os três irmãos devem comparecer ainda hoje ao Conselho Tutelar. O que mais intrigou os conselheiros é que o avô não entrou em contato com a família. O Conselho vai tomar as medidas, porque a gente precisa saber o que levou essas crianças a saírem de casa numa noite, entrar no ABR, entrar no mato, e a gente precisa saber o que realmente levou essas crianças a fazer isso. Tchau, tchau.